Hoje estamos aqui pra eu estar fazendo uma loucura muito da hora aqui no Anime Fighters. Nada mais, nada menos, eu vou girar aqui mais de 20 mil shards nesse vídeo. Pra eu tentar aqui, finalmente, conseguir ficar muito forte e trocar as passivas porcarias que tem nos meus personagens. Então eu tinha que comer de vir até o final porque tá muito legal. Isso aqui só foi possível, mano, porque o bonde das cabras salvei pra galera do bonde das cabras. Meu Deus, eu não falei isso não. Ah, não, mano. Ah, não. Mas, bom, basicamente, a galera lá do score do Anime Fighters, mano, eu entrei lá pra trocar uma ideia com eles, o pessoal assim. E eles foram muita gente boa e acabaram, fizeram uma vaquinha, mano, juntou a geral que tava no server. Inclusive, eu tô aqui ainda, ó. Tinha mais pessoa aqui. E doaram pra mim aqui, mano, nada mais, nada menos, do que 10 mil shards de duas ilhas. Ainda mais que algumas shards que eu já tenho aqui, mano, que eu posso tá tentando inteirar aqui, tá ligado? Pra dar realmente esses 20 mil, porque eu gastei algumas shards aqui. Mas, finalmente, que conseguimos aqui juntar esses 20 mil, rapaziada, e vamos fazer esse mega videozão aqui. Inclusive, antes de a gente fazer isso aqui, vamos vir aqui nos status, rapaziada, e olhar o nosso DPC, que tá em 160z nesse exato momento, mano. Então, eu quero vir aqui trocando algumas passivas, tentando pegar algumas coisas melhores, tá ligado? Pra ver quanto de DPC nós vamos parar até o final desse vídeo. Até porque aqui em Iceman, no Limit Break, aqui como vocês podem tá vendo, tem um Luffyzinho meu aqui ficando com o Limit Break já, então nós podemos girar passiva dele também. E aqui em Source Pure, rapaziada, também tem outro Limit Break com mais de um Luffy aqui também, rapaziada. Daqui 5 dias e 19 horas, nós iremos poder aqui também estar gerando mais duas passivas em outro Luffy. Então, basicamente, nós temos de tudo aqui pra realmente começar a ficar muito forte aqui no Anime Fighters. Mas antes disso, eu queria te pedir aqui pra você deixar o seu like, mano, porque todos os dias aqui no canal eu quero colocar uma meta de 500 likes. Isso vai ajudar muito aqui o canal, mano, em tamanho que se você quiser receber conteúdos, já se inscreva aqui e ativa o sininho de notificação, que também tem conteúdo todo dia. É sempre conteúdo de qualidade, rapaziada. Então se inscreva aí, mano, pra você ficar por dentro de tudo, já é? Que bom, rapaziada. Basicamente, as chaves que eu tô são essas aqui, ó. Eu tenho 6 mil de Whistly e mais 10k dessa outra aqui, de Gushly, mano, que a gente pode estar girando aqui. Nesse Divinozinho aqui nós temos aqui, mano, que inclusive nem tem no game, mano. Nem é liberado no game, é exclusivo da gente. E, mano, na moral toda, é com cagaço aqui de estar girando passiva nesse nosso Divino aqui, ó, rapaziada. Porque, basicamente, ele pode ser deletado do meu inventário a qualquer momento, por ele não estar no game e ser exclusivo que eu tenho aqui. E um ADM tinha me setado de brincadeira, tá ligado? Então, tipo, às vezes ele vai só sumindo do meu inventário e ele vai pegar uma passiva super boa. Então, é um risco que eu tô aqui pra correr e é isso, tropa. Mas antes de começar a girar aqui, eu vou te pedir aqui pra você comentar com fio. Ou também trevo de 4 folhas aí. Já tá dando sorte pra gente, mano. Se você comentar, eu garanto que nós vamos pegar alguma coisa. Então, pausa agora o vídeo. Pausa, ó. Minha cara tá parada agora, né? Eu acho que tá, então você não tá vendo isso. Mas, confia e comenta aí, rapaziada, e vambora, tropa. Vamos tá colocando aqui o primeiro personagem que eu quero trocar, que seria aqui esse Luffy. Ele tá com Blessing e Tank, mano. Eu quero tirar esse Tank dele e colocar alguma passiva realmente boa. Então, vamos tá vindo aqui, ó. E vou tá tirando aqui essas passivas aqui lendárias. Porque eu quero, pelo menos, sempre alguma coisa mítica. Já que nós temos tantos Shards assim pra tá girando. Ou também aqui alguma coisa melhor ainda. Imagina vir aqui um secreto. Muito da hora. Então, vamos tá tirando aqui, ó. Temos 6.660 aqui. Porém, é 30 giros cada vez que nós for girar. Então, tipo, é muito. Mas, muito caro mesmo, tá ligado? Então, vamos ter que deixar aqui algum tempinho. Vou tá deixando girar aqui no auto-roll. Vou dar uma saidinha. Vou deixar aqui. Até nós conseguir pegar alguma coisa boa, mano. Que eu acho que vai demorar um tempinho. Então, bora. Mano, vocês não tão ligados o que eu peguei aqui, rapaziada. Eu consegui nada mais, nada menos do que duas Blessings no mesmo personagem. Agora, ele tá aqui dando 16 Z de dano, mano. Com duas Blessings. Meu Deus do céu. Eu acho que ele é o personagem mais forte que eu tenho agora, né? Olha, é o personagem mais forte que nós temos agora, mano. Tá muito roubado esse personagem. E agora, nós também podemos aqui mudar o do Judah. Que ainda ele tá com, tipo, o Tank Gigant. Então, eu vou ter que mudar as duas aqui. Pra tentar pegar alguma coisa realmente melhor. E conseguir aqui ficar mais forte, mano. Porque só com esse personagem aqui nosso que nós pegamos aqui. O nosso NPC de 160 Z foi pra 161 Z. Então, tipo, aumentou 1 Z, mano. Então, tipo... Mano, é sério. É bastante coisa, você não tá entendendo, mano? É 1 Z a mais. É muita coisa. Mas eu acho que a grande diferença vai vir aqui no Judah. Já que ele tem duas passivas lendárias. Então, qualquer passiva que a gente mudar dele vai tá ajudando bastante a gente. Mas, tipo, bastante mesmo. Então, se a gente deixar ele aqui, rapaziada. Já deixando aqui no auto-roll. Eu acredito que qualquer passiva que vim aqui. Mítica, bagulho assim. Vai ser muito lucrativo pra gente. Então, vamos tá deixando aqui girando nele. Vamos ver o que a gente consegue pegar, rapaziada. Mano, eu peguei uma coisa, tipo, muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo, vocês não tão ligados. Acabei de pegar aqui mercenário no nosso personagem, troca. Vocês podem ver aqui, ó. Tá dando 9 Z já de dano. E agora nós temos que trocar essa gigante ainda. Que vai tá dando mais dano ainda. E vai ficar, tipo, mais forte ainda o personagem. Nós ainda temos aqui 4.140 coisas, fragmentos, né, rapaziada. Então, vamos deixar aqui já no mercenário aqui, né. Trocar ele aqui, colocar no gigante. E vamos tá deixando já aqui, como eu falei. Eu só quero passiva mítica nos meus personagens. Agora, eita, é porcaria. Então, vamos tá girando aqui, rapaziada. E vamos ver o que vai tá pegando. Mano, eu peguei outra passiva aqui. Só que eu percebi uma coisa. O meu dano não tá aumentando. Eu peguei duas mercenárias aqui nesse personagem, rapaziada. E, se eu não me engano, eu tava com 9 Z já, tá ligado? Se eu não me engano. Então, eu tô chegando pra uma conclusão aqui que eu acho que mercenário não aumenta o dano do bicho, mano. Eu não sei. Eu tô começando a achar que não, velho. Porque tá com 9 Z aqui ainda, mano. Então, tipo, se eu não me engano, tava com 9 Z ainda. Me corrijam aí se eu tiver errado, se eu tiver delirando. Mas eu acho que tava com 9 Z, velho. Bom, agora nós vamos aqui trocar passivo dos nossos direbs, mano. Porque, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho dois direbs. Um aqui tá com um blessing, que dá, tipo, bastante dano, mano. O direb é realmente muito forte. E temos aqui o outro, né, rapaziada? Que tem aqui Ace. Que, basicamente, ele aumenta o critical do nosso personagem. Porém, como eu só tenho dois direbs aqui, rapaziada. No caso, três, né, mano? Eu vou tá aqui colocando esse direb aqui pra tá tentando pegar uma passiva secreta. Então, basicamente, se eu vim aqui rapidão e colocar ele, vocês vão ver que agora, ó, que eu tenho 10 mil shards pra girar do direb. Então, é tipo, shard pra caramba, tá ligado? Então, eu vou tá deixando girando aqui, rapaziada, apenas pra tá pegando secreta. Eu não quero nada além de secreta, tá ligado? Eu vou tá ali também deixando aqui a tropa. 10 mil shards tirando atrás de secreta. E com isso, podem ver que ele gasta até menos. Eu gasto, tipo, 20, entendeu, mano? Então, é até menos do que o outro. Então, acaba saindo mais barato e compensando mais. Então, tipo, a cada três giros eu ganho um gratis. Basicamente é isso. No caso, um gratis e meio, né, mano? Então, a cada dois giros eu ganho um gratis, tropa. Então, é muito, muito roubado, sacou? Então, vamos tá deixando aqui, tropa. E vamos ver aqui o que a gente consegue pegar, mano. Porque eu acho que agora sim vai demorar, mano. Mano, são literalmente 4h58 da manhã, tá ligado? E eu ainda tô aqui girando. Porque, sério, literalmente faz pelo menos umas cinco horas que eu tô aqui, rapaziada. Tá, e aí eu acho que eu tô mais exagerada. Mas três horas faz, mano. Eu acho que eu exagerei um pouquinho. Mas eu já girei aqui, rapaziada, as 10 mil shards no meu personagem aqui do Dairab. E simplesmente veio algo incrível, mano. Nossa, que coisa maravilhosa. Depois de 10 mil shards, veio Strong 3. Olha que coisa linda, né, rapaziada? Que perfeição, mano. Mas bom, rapaziada. Termina aqui o vídeo, mano, com 162z aqui. Eu nem lembro o quanto que eu comecei, na verdade. Mas eu acho que eu devo ter evoluído bastante, tá ligado? Então, comentem aí, mano, que tipo de vídeo vocês querem que eu trago aqui mais pro canal. Que eu vou estar lendo nos comentários e eu vou estar trazendo pra vocês, tranquilo? Então, assim, são por aqui. Se você curtiu, não esquece seu like, que é muito importante. Um beijão, valeu, falou e fui. Tchau. Mano, eu girei 20 mil shards. Que que é isso? Fui. Tchau. 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 Obrigado.